E na véspera do carnaval o movimento começa a aumentar nos aeroportos. Para evitar filas e atrasos, começa hoje uma operação especial. A repórter Ana Gabriela Salles está na ANAC e de lá traz as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. A Infraero espera um aumento de 13,2% no movimento dos aeroportos nesse feriadão em relação ao mesmo período do ano passado. E justamente por esse aumento da demanda, a ANAC preparou uma operação para orientar os passageiros. Quem nos dá mais detalhes é a Daniele Crema, que é superintendente de regulação econômica da ANAC. Boa noite, Daniele. Bom, como vai funcionar esse reforço para os passageiros que passarem pelos principais aeroportos do país nesse feriadão? Bom, boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. A expectativa é sempre, em períodos de férias ou feriados prolongados, que haja um incremento do movimento de passageiros nos aeroportos. Normalmente o sistema se organiza aumentando o efetivo de pessoal que possa dar apoio ao passageiro nessa situação. A ANAC, em especial, mobilizou um efetivo de 80 pessoas que estarão distribuídas nos principais aeroportos do país. E o propósito é intensificar a fiscalização sobre a prestação de serviços ofertados pelas empresas aéreas e orientar os passageiros na divulgação de direitos e deveres. O que o passageiro deve fazer se sofrer algum problema como atraso ou cancelamento de voo? A nossa primeira orientação é sempre procurar o balcão da companhia aérea. É dever da empresa aérea prover o passageiro de informações e, conforme o caso de assistência e providências de reacomodação. Na omissão da empresa aérea, o passageiro pode se dirigir a um dos fiscais da agência posicionados nesses aeroportos ou aos seus postos de serviços, bem como procurar sua central telefônica. No caso da agência, funciona 24 horas por dia, é o nosso 0800-725-4445 ou acessar o nosso sistema Fale com a ANAC por meio da internet. E como o passageiro vai poder identificar o funcionário da ANAC no aeroporto? Importante lembrar que a preocupação com as operações no final de ano ela permeia não só uma atuação da agência, mas do próprio operador aeroportuário como dos demais órgãos que atuam no setor. Normalmente, o servidor da agência, o fiscal da agência, ele está identificado por meio do crachá fiscal ou dos seus coletes azuis. Além disso, tem o apoio dos servidores da Infraero que estão caracterizados por coletes amarelos e estão dispostos também para orientar o passageiro e fornecer a informação necessária. Muito obrigada pela participação ao vivo. Esperamos que todos os passageiros, então, tenham uma viagem tranquila nesse feriadão. Então...